O APTV já está de volta e agora vamos falar de moda? Hoje a gente recebe a Amanda Pereira aqui no estúdio do APTV pra dar dicas de looks pra você sair, trabalhar ou até mesmo ir pra aquele happy hour bem vestida com as amigas, tá certo? A gente já falou de cabelos curtos e agora nós vamos falar de roupas, né? Afinal de contas, mulher é apaixonada por roupa e a gente acha que nunca tá bom, que nunca tem o suficiente, né Amanda? Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, um olho pro pessoal que tá em casa. Olha, a gente sempre olha pro armário, quem nunca passou por isso, né? Fala, não tenho o que vestir hoje. Ai, não tenho nada, né? Não tenho nada no armário. Tá cheio, não tem nem onde colocar mais coisa, né? Não adianta a gente sair vestido usando todas as últimas tendências porque a gente às vezes sai fantasiado de vitrine. E não é isso, né? E não combina com você, nem tudo que é tendência combina com você. Moda é desejo, é personalidade. Então ter esse respeito por você, se olhar no espelho. Uma vez eu tava conversando com a Constância Pascolato, fiz uma entrevista com ela. Adoro ela! E eu falei, olha, se fosse dar uma única dica de moda pras pessoas que tão em casa. Ela falou, se olhe no espelho. É o seu melhor amigo, ele não mente pra você. Ele fala a verdade, caiu bem, não caiu bem. Então assim, pro inverno, o que que eu fiz, Vani? Eu pensei em algumas peças neutras, básicas, né? A gente chama de base. Que eu tenho certeza que a maioria das meninas tem no armário. E aí, dependendo de como elas combinam, harmonizam essas peças, ficam super dentro da estação. Assim, só com um perfume de moda. Tá certo. Começa por onde, então? Eu vou começar aqui. A sua dica começa por onde? Eu vou começar pelos tons mais básicos. Esse aqui é meu xodó, assim. O nude. É. O nude vai bem em qualquer hora do dia. Off-white, nude. Areia, beige, o nome que você der vai super bem, porque ele é fácil de combinar. Aqui ele tá numa cor toda na mesma cartela. Lindo, né? Olha isso. Uma calça, uma flare. Ela tem essa informação de moda aqui na barra, que é esse movimento, né? Tá super bonita, super elegante. Fácil de combinar. Você vai usar com camisa branca, com várias cores. E aqui, quando você coloca o cropped no mesmo tom, você vai pra um coquetel, pra um jantar, pra um evento. Super bem vestida. Não vai aparecer a barriguinha. Ela tem essa transparência, mas aí tem a opção de você colocar uma blusinha cor da pele por dentro e proteger. E ficar discreta, elegante, do jeito que você gosta. Pergunta. A flare, já faz um tempo que ela tá na moda. Ela vai continuar? Vai continuar fortíssimo, fortíssimo. Terminando o inverno, vai continuar no verão. Aí eu trouxe, olha que charme isso daqui. Uma pelerine. Tipo, ai, que isso? Você joga em cima da blusa, olha que versatilidade. Maravilhoso. Fica com o braço livre. Quentinho. Então assim, a gente tá num país tropical, né? O inverno, ele é mais rígido aqui no sudeste, no sul, mas tem muitos lugares que ele só... Dá uma passadinha. É só uma marola, né? Aí você tem a opção de ter uma peça assim que você põe e tira com essa facilidade. Gostei de tudo até agora. Muito bom, né? Tem muito mais dicas. Tem mais. Bom, antes da outra dica, fala um pouquinho de você. Essa menina, olha, atriz, ela é formada em administração de jornalismo. A família toda tá na moda porque tem fábrica de roupa lá em Goiânia, né? Tem loja. Eu tenho essa paixão por moda desde sempre. Desde criança. Eu acho que toda mulher tem, né? Essa coisa que a gente tem de brincar de boneca, de trocar roupinha. Aí depois a gente brinca com a gente, a gente vira boneca, né? É verdade. E depois a arte cênica, se você veio pra São Paulo pra fazer arte cênica. Pra estudar arte cênica. Isso me abriu muito e me ampliou a paixão pela moda, pelo figurino, pela história da arte. Porque eu acho que moda e arte andam muito juntos. É verdade. Porque a moda, ela é um movimento, ela é uma manifestação do desejo social daquele momento. Mas vamos às dicas aqui, Amanda. Vamos falar da moda da mulher atual, né? Que vem agora, vamos ver. Aqui eu trouxe uma dica pro trabalho. Por quê? Olha só, ainda respeitando a mesma cartela. Uma pantalona ou uma calça alfaiataria que você tem em casa, com certeza. Ou marrom, cinza, preto. Se não tem, precisa ter. Porque isso aqui é um coringa, né? Tem que ter, né? Tem que ter, vale a pena. Aí pra quebrar um pouquinho o básico, ao invés de uma camisa, simplesmente, eu trouxe esse body. Que lindo. Que vai te dar um conforto, ele não sai, não marca. Então valoriza a cintura. Olha que bonito isso. Exatamente. Aí tá um friozinho, uma malha. Eu escolhi aqui um animal print, que é também uma tendência super forte de inverno. E ela tá sempre no armário. Agora aqui é um xodózinho. Não sei se você já tá acompanhando aí. É uma tendência super forte, que é o all jeans. É um look todo jeans. Olha, eu gostei da dica. E a camisa que tem uma aplicação de renda, de couro, porque aí dá uma feminilidade, uma delicadeza pra peça. Não fica assim, basicão também, né? Show de bola, adorei. Isso aqui você vai em qualquer lugar. Olha isso. Eu amo. Eu tenho macacões assim, com essa mesma proposta. E é muito interessante, né? Eu trouxe duas propostas. Essa, vou deixar até aproveitar que você tá segurando e já mostrar a outra. Olha que linda. Que é uma festa que você sai um pouquinho do óbvio, que é a coisa da saia com o cropped. Só que eu não sei se a câmera dá conta de mostrar, porque é uma renda, né? Um gripeer. Ele é mais vazado, tem uma leve transparência. Vou colocar a mão aqui, que dá pra ver melhor. Então vai mostrar uma parte das pernas, assim. Quando você andar, vai ter aquela transparência das pernas. Fica super feminino, bem sofisticado. E qual que é o desafio, né? No frio, você vai pra um casamento, pra um evento, pra formatura. E aí, os vestidos, a maioria deles não tem mangas. Às vezes sim, às vezes não. Então eu sugiro usar uma pachimina, alguma coisa de lã. Ou até mesmo essa tendência, que é a pele ecológica, né? A gente fala pele fake. Que é uma pelúciazinha. E você coloca por cima. Super quentinho, super gostoso. Vai ficar uma rada. Tem moda que é tão distante de mim. E eu olho aqui, eu falo, nunca vou usar isso. Mas aí eu olho a coleção inteira e falo, mas não tem uma peça que eu usaria, né? Mas às vezes a gente pega a cor, pega a festura, pega a palheta. Você vê que eu respeitei aqui, né? Eu fui do nude, passando pelos esses tons, camelo, pedra. Isso aqui, gente, inverno. Repara, sempre volta. É verdade. Não é verdade? E tá sempre na moda. E aí eu fui pro jeans, pro marinho e o preto. Que não pode faltar preto no armário, né? Deus do céu. O tempo é muito curto. Eu acho que a produção deveria separar mais tempo pra falar com a Amanda. Mas sabe o que é papo bom pra ser rápido. Verdade. Não é? Agora, vamos falar um pouquinho pra gente encerrar. Hoje, a Amanda Pereira é uma marca já, né? Então, assim, você já tem... Digitou lá, aparece. Olha, ela tá em tudo. Tá em tudo. Tem blog, site, tudo. Tem todas as redes sociais. Adicione Instagram. Instagram, Instagram, YouTube, tudo a Amanda Pereira. É marca, viu, gente? Vários vídeos, dicas, o blog tá bombando. Isso que eu ia falar. E o bom, sabe, que a gente tava conversando, assim, porque até deu uma espiadinha lá. Tem blogueira que o perfil é muito teen. Sim, e aí, assim, voltado muito pra mulher muito jovem. E aí, a gente, às vezes, não consegue aproveitar todas as dicas, né? Mas o dessa mulher, vocês não têm noção, viu? A gente procura conversar com a mulher atual. Essa mulher é múltipla. Nós, né? Que trabalhamos. É mãe. Aquela correria. E aí, a gente tem que cuidar da autoestima, da beleza. Bater um papo tão gostoso, né? Com amigas. Lá tem essa cara. Bom, beijo, Amanda. Muito obrigada. Eu adorei, viu? Eu agradeço. Amei. Um beijo pra você, pras meninas que estão em casa. Espero vocês lá no blog, amandapereira.com.br. Gente, fuça tudo lá, porque esse blog é chique demais e tem muita informação importante. E depois do intervalo tem a palestra com o doutor Haroldo Dutra Dias. Ele que é juiz de direito e também um grande palestrante nacional e internacional espírita. É rapidinho. A gente volta já. E aí, a gente volta já. E aí, a gente volta já.